Parece assim, já que é da Marhava. Olha o que vocês fizeram, idiotas! Nós fizemos? Você matou o Thor! Não, meu amigo. Apesar de ter me causado um pequeno incômodo. Eu não matei ninguém. Minha pistola posiciona objetos diretamente em minha nova microprisão. Aqui estamos presos agora por causa de vocês. Então estamos presos dentro da sua arma? Rei Cobra, Bushmaster, Grótalos. Vibora Assassina, Anaconda, Constritor. Isso é sadismo, Hank. O seu sonho era reabilitar criminosos. Não sou o Hank. Sou tudo o que Pym não podia ser. Infelizmente, você tinha razão, Dan. Mas em três segundos eu vou levar ele, não importa quem ele seja. Hank, eu sei que é você. Precisa parar com isso antes que... E agora? As partículas Pym da sua prisão ficam estáveis nesse tamanho. O lugar está encolhendo de modo incontrolável, mas não podemos encolher junto. Seremos esmagados. A pistola era saída. Não há solução. Então dá o seu jeito. Esse problema não vai ser resolvido por um cara vestido de palhaço que quer resolver tudo na briga. Eu preciso de alguém que use a ciência. Que use o cérebro. Precisamos de você. Eu... Copa, espera aí. Se nós não agirmos rápido, vamos ser esmagados. A escolha é sua. Lutar contra nós e nos liquidar? Ou você pode se juntar a nós e resolver isso? Irmandade da Serpente! Asagar! Avante, vingadores! Não temos tempo para isso. Cadê o Dr. Pym? Pym não pode vir para o resgate agora. Seja bem-vindo, Stark. Prioridade, Busty Master. Vamos lá. Hora de passar da enrolação para a solução do problema, gente. Essa prisão vai implodir de um modo nunca visto. Se a gente não sair daqui rápido, já era. Você é um gênio, gênio. Não para esse tipo de coisa. Acorda, rei! Vespa! Se chegar mais perto, eu arranco as asas do inseto. Eu vou fazer isso de qualquer modo. Tim! Hank! 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 eve de um jogo sóai... Não queatorium... for uma vez. Qu Romans Seca os Vamos embora. Vamos embora?